Ele acabou de subir cara Patrick acabou de subir O Patrick escolheu o macarrão para ser dono É o macarrão de Fortaleza e vai levar Olha o jeito Se ele sair ele vai atrás dele Já o segundo cachorrinho adotado aqui do festival Olha isso Olha que rica Não vá Vem cá Quem não conhece rica Ela foi a cachorrinha que eu adotei Lá na Espocrato Ela era aqui Até crachatinha que eu botei lá no meu feed Foi foi Tava lá junto com o pessoal da organização Eu disse Eu tô querendo um cachorro Desde que Candoca morreu Aí eu disse Vai ser Tô rica Né rica Já tomou vermífago Falta só eu ir aplicar as vacinas E Comprar as colinas Com a minha gente Meu olho tá horrível E á paga E aparelho E aparelho E E E E E Legenda Adriana Zanotto